Esse é mais um vídeo da nossa série especial Cultura Popular para Brincar e Ensinar. E nele a gente vai pensar como e por que levar a cultura popular para a escola. Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal que adora falar sobre as riquezas das culturas populares. Eu sou Lia Marques, sou pesquisadora, cineasta e professora e há mais de 20 anos eu venho aqui compartilhar com você um pouco do que eu estou estudando e aprendendo sobre essas riquezas que não têm fim e que contam as histórias dos povos do mundo. Esse é mais um vídeo da nossa série especial Cultura Popular para Brincar e Ensinar. E nele a gente vai pensar como e por que levar a cultura popular para a escola. Eu quero dizer para você que esse vídeo está chegando gratuitamente por aqui porque este é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Bom, para a gente pensar em como levar as culturas populares e por que levar as culturas populares para a escola é preciso a gente lembrar que muitos adultos têm uma certa dúvida e talvez até uma resistência para trazer esses conteúdos e esses repertórios para as nossas crianças e jovens. Não raro isso acontece porque essas pessoas não viveram na sua infância a festa popular e não tiveram uma formação profissional específica para aprender então, para conhecer esse conteúdo que elas mesmas não vivenciaram. E nesse caso, podem surgir algumas perguntas como Será que as crianças vão gostar? Será que os jovens vão achar essa conversa um pouco antiga? Bem, ao longo dos meus mais de 20 anos de pesquisa, eu também dei muitas oficinas para todos os públicos, de todas as idades e com diferentes realidades profissionais. E eu posso te garantir, sim, eles vão gostar. E esse conteúdo não é só de antigamente. É verdade que ele é um conteúdo ancestral, porém, ele atravessa o tempo e vai nos encontrar lá no futuro. E para que ele esteja muito forte no futuro, a gente precisa aproveitar o tempo presente e trazer para as nossas crianças e para os nossos jovens um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto e, claro, vivências felizes com esse conteúdo. Então, vamos lá, vamos começar com três motivos fundamentais para você levar esse tema para a escola. O primeiro e talvez o mais importante de todos é que a infância é um lugar para ser feliz. E eu aprendi com dois mestres tradicionais incríveis que tristeza não paga dívida. Quem me falou isso foi o mestre fandangueiro Leonildo Pereira, que me inspirou a pesquisar mais sobre cultura popular e o incrível artista popular Itaércio Rocha me disse uma vez durante uma oficina que a alegria a gente exercita. Eu nunca mais me esqueci dessa frase. E eu fui experimentando na prática exercitar a alegria cantando, dançando, brincando e fazendo festa, mesmo quando eu estava sozinha. E eu posso te dizer, quando você exercita a alegria, ela vai entrando na sua vida e, de repente, você já consegue um espaço para ser mais feliz no seu dia a dia. O segundo motivo muito importante para a gente levar a cultura popular para a escola é porque ela nos conecta com a nossa história. Seja a nossa história familiar, quando a gente começa a pesquisar sobre esses assuntos, a gente descobre uma tia que era parteira ou benzedeira, um avô que era violeiro, tocava na folia de reis ou até mesmo uma prima que conhecia todas as brincadeiras de roda que a criançada fazia ali naquele bairro. E também com a nossa história de comunidade. A gente vai descobrindo que festas que tem na nossa cidade, qual é a comida que é o prato típico daquela região, o que é que se faz ali naquela região em termos de roupa específica, de falar específico, quais são os contos e as histórias que trazem a história daquele lugar. E uma árvore que tem raízes mais profundas cresce mais alto. E aí, quando a gente sobe no topo dessa árvore, a gente enxerga mais longe e vê mais coisa ao nosso redor. Quando a gente tem as nossas raízes bem firmes e conhece a nossa história, a gente consegue enxergar mais longe e sentir mais curiosidade e menos medo em relação à cultura e à história do outro. E isso só enriquece a nossa experiência humana. E o terceiro motivo muito importante para a gente levar a cultura popular para a nossa sala de aula e para a nossa comunidade escolar é porque o futuro é coletivo. Você já ouviu essa frase? Já são muitos os pensadores contemporâneos que apostam no trabalho conjunto para que a humanidade possa superar os desafios das próximas décadas. Seja a crise climática que se alastra no nosso planeta pelo mau uso ou o desperdício dos recursos naturais, seja o combate a importantes problemas sociais como a fome e a desigualdade. Quando a gente, de pequeno, experimenta a roda, a festa popular que é feita em conjunto, o baile, a gente pratica a coletividade e vive também os desafios que ela nos impõe. Sim, porque o fazer junto também traz desafios. E quando a gente exercita, desde pequenininho, esse tipo de diálogo e chegar num consenso para que a roda possa dançar toda junta, harmônica, a gente aprende melhor como enfrentar os desafios de construir coletivamente o nosso futuro quando a gente virar adulto. E agora que a gente já falou sobre esses três motivos tão fundamentais para você trazer a cultura popular para a sua sala de aula, eu quero partilhar com você alguns caminhos para você trazer esse tema para suas práticas na comunidade escolar. O primeiro são as músicas e as brincadeiras de roda. Criança que canta mais, grita menos. E você não precisa usar essas canções apenas na aula de música ou na aula de artes. Procure estabelecer uma rotina na qual a música está sempre presente nas suas práticas escolares, nos momentos em que as crianças se deslocam de uma sala para outra, nos momentos em que você quer formar uma fila ou que você quer simplesmente comemorar. Eu costumo trabalhar muito com a ideia da canção da felicidade. E a nossa turma escolhe uma música que a gente vai usar para cantar todas as vezes que a gente quiser comemorar alguma coisa. E não precisa ser uma grande comemoração. Pode ser uma pequena vitória, como por exemplo, a gente conseguiu formar aquela fila de maneira organizada e ir para o nosso passeio do jeito que a gente tinha se proposto. Aproveite para usar, nesses universos, as canções da tradição que reforçam as nossas histórias familiares e comunitárias. E deixe sempre a porta aberta para fazer uma roda e uma brincadeira na qual as crianças vão ter que dar as mãos, vão ter que olhar uma no olho da outra, vão ter que harmonizar os movimentos daquela roda, andando todos para um lado ou todos para o outro, de maneira que a gente treine o diálogo e o ceder, em que a gente faça esse pequeno teste de ser mais coletivo, ali, sem perceber, na brincadeira, se divertindo e dando valor também ao espaço do outro. Um segundo caminho que pode ser muito interessante para você são as palavras. Já antes mesmo de você pensar em alfabetização, as palavras estão presentes nas canções e vão compondo um repertório de ideias, de imagens, de significados para as crianças. Dentro do universo da cultura tradicional, a gente tem essa passagem oral através dos versos improvisados, mas as palavras também aparecem no universo dos contos tradicionais, dos trava-línguas, da literatura de cordel e quando a gente canta as músicas da nossa tradição, a gente amplia em muito o nosso vocabulário. Um vocabulário que, por vezes, retrata outras vivências, outros tempos e traz um pouco aquele gostinho da literatura. Então, aproveite para trazer nessas canções uma ampliação de vocabulário e não se esqueça de perguntar para as crianças se elas sabem, por exemplo, o que é uma colina, o que é um barranco, o que é o nome de um animal que aparece e que pode ter uma coloração mais local. Por exemplo, no Fandango, a gente tem uma marca que chama-se Cinsará. Será que as crianças sabem que bicho é esse? E você, sabe que bicho é esse? Eu vou deixar você descobrir num próximo vídeo por aqui ou por aí nas suas cantorias. Terceiro, universo visual. Muitas vezes, quando a gente fala para as nossas crianças de congada, de folia de reis, de povos indígenas, elas não têm referências visuais desses universos. e é muito bom a gente poder cercá-las de fotos, de imagens, de pesquisas que vão mostrar as culturas tradicionais de cada um desses mundos, dos povos originários e das comunidades populares do nosso país. Uma maneira também de você trazer esse universo da cultura popular é valorizar peças de artistas que buscam referências nessas tradições e buscar brinquedos e peças de um artesanato mais qualificado que possam fazer referências a esses mundos tão diversos e que às vezes não fazem parte do dia a dia das crianças que estão ao seu lado. Eu gosto muito de trazer alguns brinquedos especiais com matérias-primas orgânicas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma rabequinha do fandango que vai mostrar um pouquinho da madeira e um pouquinho da delicadeza dessa tradição. Aqui, a gente tem uma peça feita em palha de milho e aqui, por exemplo, a gente tem quase que um tricô de palha nessa galinha que pode ser a personagem de muitas canções que a gente vai trazer para as nossas crianças. Essas são só algumas ideias, mas você pode explorar uma infinidade de recursos com objetos e com imagens, muitas delas que você encontra disponíveis online para mostrar de fato quem são os índios, quem é que faz e que cara tem os personagens de uma congada ou como é que se vestem os integrantes de uma folia de reis. Que tal trazer um pouco dessas imagens para enriquecer o universo imaginário que as crianças podem ter sobre cada uma dessas festas? Quarto, um recurso que está muito disponível nos dias de hoje e que já faz parte da realidade dos seus alunos, das crianças e dos jovens que estão na escola. São os portais digitais e as redes sociais. Cada vez mais, os povos e comunidades tradicionais estão demarcando as telas e já temos muitos influenciadores que fazem parte dessas comunidades. Um caso muito bacana de acompanhar são os povos originários do Brasil. Do Ailton Krenak ao Daniel Munduruku, da Juena Ticuna à Samela Sateré Maué, esses artistas e comunicadores estão em todas as plataformas falando sobre as suas culturas e sobre as realidades das suas comunidades. A Samela Sateré Maué, por exemplo, é uma jovem indígena que esteve na COP26, esse importante encontro que aconteceu no ano de 2021 na cidade escocesa de Glasgow, promovido pela ONU, no qual representantes de diversos países foram levar as suas demandas e as suas realidades para enfrentar os desafios climáticos que nos aguardam no presente e no futuro. Ao lado de outros jovens influenciadores, como a Greta Thunberg, que é uma importante ativista ambiental sueca, a Samela levou as culturas e as demandas dos povos indígenas da Amazônia para esse importante evento global. Levar as realidades e as culturas locais para essa pauta global também é falar de culturas tradicionais. E hoje, os jovens da sua escola, da sua comunidade, podem se utilizar dessa ferramenta que são os portais digitais para conhecer um pouco mais sobre os jovens de outras comunidades que estão buscando preservar a sua cultura. E você pode trazer essa responsabilidade para eles de pesquisar um pouco mais sobre os assuntos da contemporaneidade a partir da visão das comunidades tradicionais. E assim, eles vão buscar outras respostas para os desafios que os esperam no seu futuro pessoal e profissional. E em quinto lugar, mas muito importante, eu te convido a fazer a festa popular na escola. Continuando aqui um trabalho de reforçar a autonomia e o protagonismo juvenil e infantil. Que tal você trazer para os seus alunos a ideia de pesquisar sobre as festas e tradições do Brasil e fazer na sua própria escola uma festa que pertença a vocês as questões e as músicas, canções e comidas que fazem parte da sua comunidade. A festa popular é uma prática coletiva muito importante e uma prática de felicidade, de fazer em conjunto aquilo que é importante e aquilo que traz alegria para a comunidade. Aqui nessa série, inclusive, a gente tem um vídeo só para falar do calendário de festas rurais do Brasil e lá você pode ter mais algumas ideias sobre que temas abordar nessas pesquisas. Porém, eu recomendo que você traga a partir das suas próprias referências, comece por você mesmo pensando o que você se lembra, que festas que você viveu, especialmente se você for ali daquela região da sua comunidade escolar e venha conversar com os seus alunos sobre as suas memórias e as suas experiências para que eles também possam falar com as famílias deles e possam pensar o que eles lembram e o que eles sabem sobre essas tradições. A partir dessa primeira pesquisa, o ideal é você colocar na mão da turma essa ideia e essa responsabilidade de fazer todos os itens de todas as etapas necessárias para ter uma festa popular ali na sua escola. Da decoração à comida, das músicas à programação de atividades, os alunos podem se envolver muito mais do que você imagina se eles entenderem um motivo ou tiverem uma forte razão para comemorar sempre juntos. E se você estiver sempre cantando, contando histórias, trazendo as referências da contemporaneidade da cultura popular para essa turma, com certeza a vontade de fazer uma festa junto vai crescer e isso pode te levar a muitos lugares que você nem imaginou no começo desse processo. inclusive a sua pesquisa sobre as festas tradicionais do Brasil pode acabar virando uma exposição para decorar a sua festa que com certeza vai convidar toda a comunidade em torno da escola para participar e viver aquela experiência do fazer em conjunto e do comemorar cada pedacinho da vida. A escola é um lugar para a gente ser feliz, para a gente brincar junto e para a gente aprender a trabalhar com o outro em mais harmonia e a festa popular e os conteúdos da tradição podem nos trazer essa experiência na prática. Eu espero que os motivos que eu te dei para começar hoje a falar todos os dias de cultura popular na escola e esses caminhos que eu sugeri possam dar algumas primeiras caminhadas aí com você e é claro que eu gostaria muito de saber o que é que você anda fazendo por aí. Então, se você ficou até agora aqui comigo nesse vídeo e gostou desse conteúdo aproveita para compartilhar com uma outra professora que pode te ajudar a fazer mais rápido e mais divertidamente esse caminho e deixa aqui nos comentários do vídeo a sua sugestão ou as reflexões que essa conversa aqui te trouxe. Eu espero que você feste muito por aí onde você estiver e que a gente continue se encontrando num próximo vídeo. e aí e aí Tchau.